Ana Lúcia visita a dona Remédios, que na cara dura, passa o maior pano pra Soledade, mas Ana Lúcia com sangue nos olhos esculacha Soledade, diz que ela foi uma egoísta, que a pegou como se fosse um animal de estimação e a levou para casa, pra substituir a filha que ela tinha perdido, e o pior, brincar com ela como se fosse uma boneca, a enfeitando com as coisas de sua filha morta, aí pegou pesado. Dona Remédios implora para que Ana Lúcia perdoe o frouxo do Santiago, e como Ana Lúcia bate o pé, que não tem como, Remédios diz que Santiago está morrendo para comovê-la. Soledade pede a Veridiana demissão, e lógico, como ela tem um grande problema de falar a verdade, não tem coragem de dizer o motivo, enquanto Soledade empacota suas coisas, a polícia chega de supetão, Veridiana quase cai para trás, quando eles mostram uma ordem de prisão contra Soledade por sequestrar uma criança, Veridiana mente para ajudar Soledade, enquanto Cecília a esconde, os policiais fazem uma vistoria e quando estavam indo embora, bingo, um policial encontra Soledade, agora a casa caiu de vez, e a chorona foi presa mesmo. Ana Letícia arma um golpe para roubar alguns milhões de Isidro, ela pede que ele compre uma casa, com a falsa intenção de ficar a sós com ele, o velho babão fica desconfiado, mas doido para pegar uma novinha, ele pega seus milhões e vai dar uma olhadinha nessa casa, que parece mais de ouro por ser tão cara. Ana Letícia fica com os olhos brilhando quando vê as notinhas, mas não esperava que o Isidro, além de ser babão, fosse assanhado, ele cai pra cima dela como um desesperado, pra se sair dele. Ana Letícia confessa que não é a Ana Lúcia, mas Isidro Chonadão, diz que não tem cara de otário, e quer receber o presente que ele pagou, no meio do Vucu Vucu. Ana Letícia faz o maior escandileixo, Isaac morrendo de ciúmes, sai em defesa da sua patroa, e com violência taquesidro que cai mortinho da Silva. Evaristo marca um encontrinho no meio do mato com Marcelo, mas quem vai ao Santiago? Ele conta que já está ficando fraco das ideias, e precisa contar uns babados pra Marcelo antes de esquecer. Antes de contar, ele dá um brinquedinho pra Santiago, na esperança de Marcelo surgir das cinzas e matá-lo, pra acabar com seu sofrimento. Evaristo confessa que foi ele e Ana Letícia, que junto com Daniel planejou sua morte, e que sua esposa querida não quer que sua irmã volte. Mas o besta e frangote do Santiago, diz que não pode ser verdade, Evaristo grita bem alto como um trio elétrico, pra fazer Santiago se lembrar. Por que não pode mais proteger Ana Lúcia, e o bichinho realmente lembra? Por livre e espontânea pressão, Evaristo respira aliviado porque o cara é lerdo. Marcelo surge como sempre nessas horas, Evaristo entrega para Marcelo a famosa chave, que guarda muitos podres e dinheiro. Mas o que ele não esperava, é que Marcelo não o mataria, e diz que a melhor vingança, será vê-lo viver sem lembranças, sem saber quem ele é, até o último dia de sua vida. Depois de matar Isidro, Isaac e Ana Letícia fica no jogo de empurra, pra decidir quem foi o culpado. Os dois decidem jogar o corpo fora, e fingir que foi um acidente na esperança de que ninguém poderia suspeitar dos dois. Mas o que eles não sabem, é que o chato do Orlando estava bem ali, de olho nos dois, tirando umas fotinhas pra guardar de recordação. Ramiro e Ana Laura viajam sozinhos, e desta vez Ana Laura se encheu de coragem. Aparece vestida em um baby doll sensual, mas do jeitinho meigo que só ela tem. Como sempre cavaleiro e meloso, Ramiro baba a moça toda de tanto elogio. E os pombinhos têm a sua primeira noite de amor tão esperada pelos teveizeiros. E temos encontro de gigantes. Marcelo recebe Isaac cariosamente com muita porrada, tapa na cara a mamãe. Por Isaac está colocando um par de gaias em sua testa. Isaac não se intimida. Joga na cara dele que Santiago faz o mesmo com Ana Lúcia, que Marcelo não entenderia. Mas Santiago sim. Por que ele se apaixonou por Ana Letícia antes de saber que ela era casada com seu melhor amigo, Isaac iludido, confessa que Ana Letícia também o ama. O nome disso é cegueira crônica. E que assim que eles se divorciarem eles irão casar, Santiago aparece na história. E deixa um recadinho pra Isaac, que ele pode ficar com Ana Letícia. Mas se um dos dois fizerem mal a Ana Lúcia, tanto ele, como Marcelo, irão matar os dois. Ana Letícia vai até a pensão e encontra sua irmã Ana Lúcia abraçadinha com seu tio lindão do seu coração. E mais, Mariano estava declarando seu amor por Ana Lúcia, o que enche o coração da invejosa de ódio. Mas como toda falseane. Ana Letícia finge estar feliz e abraça Ana Lúcia, que fica com a cara ardendo de vergonha, por ser amante de seu marido. Sozinhas as duas batem o maior papo, mas é claro, que Ana Letícia pisa em Ana Lúcia, esfregando na cara dela, que ela sempre soube que seu boy lixo era casado. Ana Lúcia devolve a aliança que ela pegou de Santiago, e jura que os dois terminaram definitivamente. Ernestina e Leonor vão visitar uma amiga na cadeia e encontra com Soledade e Joana, Soledade achando que a visita era pra ela. Já vai abrindo a boca, coisa que ela não fez, a novela inteira. Ela conta que ela é a mãe de Ana Lúcia, e toda sua história desde o dia que a encontrou. Emocionada com a notícia, Ernestina passa mal, Leonor desesperada pede ajuda e fala pra Joana que ela é sua irmã. Soledade também tenta ajudá-la. Então é aí que cai a ficha de Joana. Que Ernestina, Leonor e Soledade são. Irmãs, tá tudo em família. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo. E aí E aí E aí Obrigado.